O Paulão faz o corte, e o Lugano, o São Paulo bateu tão rápido que o Lugano ficou no meio do caminho, ele tava correndo pra área, mas a falta já tinha sido batida, então ele ficou. Repare ali no meio, ele tá voltando agora. Bruno, joga com o Kelvin. Vai tentar o cruzamento, lá vem bola alta no meio da área, Caleri, Danilo, segurou, largou, pegou, defendeu, o goleiro!